Nessa, eu tenho certeza que você tem entrado em reminiscência, hein? Rolou pra você no Saudade Não Tem Idade, Zé Ramalho, Entre a Serpente e a Estrela. Não sai daí, já já tem muito mais pra você. Mas enquanto isso, enquanto a gente vai faturar, ligue, participe, 3209-4755-3209-4766, meia, pique, levada, alegria, alta astral, aqui na Rádio Mais Alegria. A rádio do seu dia, no programa Pão com Ovo, um programa de humor. Um programa que, de fato, deixa você muito feliz nas manhãs maravilhosas que o Papai do Céu tem nos concedido. Não é verdade? Não sai daí, gente, já já tem muito mais. Rolou pra você aí o som, a penúltima música do nosso programa Pão com Ovo, Martinho da Vila, Mulheres. Aqui no programa Pão com Ovo, hein? Vem pra cá, vem ser feliz! É, todo mundo te bem com a vida. É o programa Pão com Ovo, meu amigo Pai Cã, Priscila. Novas, gostei do jornal de João Pedro, Folha de Santa Catarina, ele já me fez jornal. Ah, botou você no jornal? Duas vezes. Ah, tá, tá bom, Priscila. Tudo bem, velho? Vamos embora, velho, vamos embora, vamos embora, porque eu quero os abelos e o guete. Então prepara sempre, prepara, porque vem aí o pensamento do dia. Não deixe que as pessoas te façam desistir daquilo que você mais quer na vida. Acredite, lute, conquiste e, acima de tudo, seja feliz! Ah, feliz, 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 feliz de bem! Todo mundo no astral, todo mundo agoniado pra ir embora. Bora, vem, comer. Eu queria comer um negocinho, viu? Comer o João, vai comer, vai comer, vai comer. Obrigado ao João Pedro, do jornal Folha de Santa Catarina, que visitou aqui o Pão com Ovo, nesta terça-feira, dia 27 de março do ano 2018. Amanhã, quarta-feira, estaremos de volta pra mais um Pão com Ovo. Hoje à noite estaremos no Xerife Cal Tribar, fazendo, brincando, divertindo o carreteiro campeiro. Valeu, gente! Obrigado de coração, valeu mesmo! Tchau, tchau! Tchau, tchau, gente! E fechando mais uma edição do nosso programa Pão com Ovo, vem com eles! Guilherme Santiago, Casa Amarela! Olha aí, não esqueça, hein? Felicidade tem nome! É programa Pão com Ovo na Rádio Mais Alegria, a partir das oito da manhã. Tchau, tchau! Fui! E olha eu aqui, pela décima vez, tô passando na frente da casa amarela Se algum vizinho me denunciar, a culpa é dela De ex-namorado, agora eu tô virando suspeito Rádio Mais Alegria